Grilhão, fulgás, o meu querido é que vem me ar Que se chamava carnaval, carnaval, carnaval E eu vou passar, vamos falar dos barulhos sonidos Um toco de napoleon, um zetinho, um zinho, um zinho, um zinho, um zinho, um zinho E eu venho, venho olhar, venho ver de perto uma cidade a cantar Vamos falar de verdade, a ver o dia à glória Ai que vida pro, ai que vida pro, missão d'arte um... Vai passar, vai passar, vai passar, vai passar Vai passar, vai passar, dessa vez não samba pro Se chamava carnaval, carnaval, carnaval E aí passava os órgãos para os seus livros Um pouco dos napoleons e títulos Mas por fim, eu sou o meu ar Meu Deus, só mais Você me teria desprezo por fim Porém não fui tão imprudente E agora não é francamente motivos pra você Me jurirá sim Dinheiro não lhe emprestei Favores nunca lhe fiz Não alimentei o seu gênio ruim Você nada está me devendo Por isso meu bem não entendo Por que anda agora falando de mim Se eu só me me fosse bel Pedi a casa estrela feia E do diálogo E nuvens Lá no mata porra do céu Chupa com mancha assorturada Isso, louco, louco Um pegado com o chão com o corpo Brasil vai romper o Brasil Na noite do Brasil Meu Brasil Meu Brasil Sou o mar Da boca do livro Da boca do Enfim Com tanta gente que me partiu Por abudir Porque eu me unico Tenho minha casa pra olhar Quase 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 Eu não posso cair, eu posso cair, não posso limitar com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jaçã Faz, 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 faz Faz carigudu, faz carigudu, faz carigudu Faz, 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 faz Faz carigudu, faz carigudu, faz carigudu Mas eu não posso cair, eu não posso Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar Um novo efeito de samba, de samba pra gente samba Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar Um novo efeito de samba, de samba pra gente samba Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar Um novo efeito de samba, de samba pra gente samba Não deixa o samba morrer, não deixa o samba Um novo efeito de samba, de samba pra gente samba Um novo efeito de samba, de samba pra gente samba morrer Para a luta dos incovidentes, pela quebra da senente Agradecou, de guerra e voz de paz enverra Todo povo dessa terra, quando pode cantar Agradecou, de guerra e voz de paz enverra O que é a luta dos incovidentes, pela quebra da senente Agradecou, de guerra e voz de paz enverra O que é a luta dos incocidantes, pela quebra da senente Quem nasceu pra vencer É um dia que sobe o tempo que pode fechar Chuva somente tem que olhar É a vida que vem viver Se colhe o bem que planta É Deus quem aponta a história que tem que virar Oh, vem pra cabeça, mete o pé e vai na fé Olha só que você me mostra Manda que o novo dia vai raiar Sua hora vai chegar Pegue essa cabeça, pega essa cabeça Mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Manda que o novo dia vai raiar Sua hora vai chegar Que o novo dia vai chegar Que o novo dia vai chegar